Pessoal, isto é um vídeo de teste, vocês vão ver o que eu vou usar, estas duas colunas, faltam duas. Estas são as agudas, faltam as graves, porque eu não consegui metê-las no carro, na altura que trouxe estas, e ainda não tive a oportunidade de trazer. É só para verem a qualidade das merdas que eu uso, é a mesma massa foda, este só tão tabelho como o caralho, está cheio de umidade, o caralho. Mas bem, eu vou-vos mostrar as colunas, o computador está de cima de um dicionário que nem... Isto é a mesma massa foda, isto é onde eu arrumo as merdas todas. Está aqui a minha mesa de mistura, está aqui o software, que é o RECORDBOX, versão 7.não sei das quantas. Pronto, espero que gostem, isto é a mesma massa foda, porque isto é onde eu arrumo as minhas merdas todas, merdas velhas e assim. Aqui vai o 7, vou tentar encaixar aqui o telemóvel naquela merdinha que vos mostrei, perfeito, foda-se, espero que não caia caralho. Tchau. 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 Amém. 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 É sério? Temos abaixo? Sous? Aira? Aira? Foda e Herzegre? Foda e desplegencia? Foda e desplegencia? Não, é isso aí? Estou? Foda a gente, Obrigado.